Boa tarde galera, beleza? Com seis são os seus gostos da cabeça Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, daquele jeito né? No pique do Goiás XJ, galera Ah, motoca! E galera, é o seguinte, tô voltando E vou trocar uma ideia rápida com vocês Aquela ideia do rolê de moto super foda Super da hora, que vocês gostam Gostam muito E eu vou falar sobre aquela Fernanda Vocês lembram da Fernanda? Fernanda, galera, é aquela mina Que no último vídeo, mano, a gente foi trollar ela A interesseira E ela acabou trollando a gente, sabe? Então vou falar um pouco sobre ela hoje Eu queria só pedir pra você Que ainda não é inscrito no canal Se inscrever aqui Pra você ficar ligadão em tudo que eu estiver trazendo aqui de novo Beleza? Se inscreve no canal E aconteceu um BO muito grande com essa Fernanda, galera Qual que foi o BO, Mike? O BO, galera, que a gente foi testar ela E acabou dando ruim, mano É, acabou dando ruimzaço, tá ligado? Nossa, Mike, mas como assim deu ruim, Mike? Eu não vi o vídeo Galera, pra quem não viu o vídeo O que aconteceu foi o seguinte Aconteceu bem assim É, a gente A gente ia trollar ela, sabe? E... Mano, ela pegou Eu peguei e fui de TODAY Encontrar com ela Chegou lá, galera Ela não quis andar na TODAY Não quis andar na TODAY E aí, mano A roupa vai mandar buscar a XJ, tá ligado? O que que eu peguei e fiz? Eu peguei e fui lá E busquei a XJ Busquei a XJ Só que na hora que eu voltei De XJ Ela não quis pegar e andar, não, mano Ela pegou e falou assim Que eu perdi a viagem Falei, mas como assim, mano? Que que é isso? Falei, ah, você perde a viagem? Você tá achando que sou besta? Você acha que eu nunca vi vídeo seu Trollando as meninas aí na rua Deixando elas a pé? Hoje é seu dia de ser trollado Mas é mesmo isso Ela falou Não sei se foi com essas palavras Eu sei que, mano Deu ruim pra mim, tá ligado? Deu ruimzão pra mim Porque ela pegou e se vingou Por todas as outras Eu nunca tinha feito nada pra ela E a mina já me trollou assim de cara, sabe? Tá bom que eu ia ser trollada Ela me trollou de cara, mano É foda E tipo assim Ela não falou mais nada, galera Tem ela no Facebook ainda, mas Não falou nada Ela deu um like lá na publicação minha Mas Isso aí é normal, né, galera? Mas não sei Se eu preciso que vocês comentem aqui O que que vocês acham Vocês acham que eu devia ir atrás dela Pra pedir desculpa Pra falar que Era tudo uma brincadeira Preciso que vocês comentem aqui pra mim Pra mim saber, galera Se vocês querem mesmo Ou não Porque senão eu nem faço isso, né? Fazer vai ser pra vocês Porque, mano, eu fiquei com raiva da menina, hein, mano Ela tem que ser muito boazinha Pra virar a imagem que eu fiquei dela Depois desse vídeo É foda E tem um beato também Do namorado da interesseira, né, galera? Muita gente tava pedindo Pra parar De trazer atualizações Sobre namorada interesseira E tipo, mano Eu consegui falar com ele Eu gravei Né? Gravei E tá aqui o vídeo, mano Não sei se vocês querem Que eu traga atualizações Se vocês quiserem Vocês comentam Porque tem uma galera Que tá comentando Pra não trazer mais Namorado da interesseira E tem um monte de gente Comentando pra trazer também Então preciso que vocês Se decidam Aqui nos comentários Comenta aqui O que que vocês querem Vocês querem Que eu traga atualizações Ou não, mano? Porque senão Eu vou resolver tudo isso aí Sozinho Sem vocês Não vou trazer vídeo Eu resolvo E não trago mais vídeo Namorado da interesseira Pronto, acabou Vocês que sabem Agora essa Fernanda, mano Essa Fernanda é um piteuzinho, mano Eita Nossa, mano Tava chovendo muito Não tava dando pra andar de moto, mano Nesse tempo de chuva Tava complicado, galera Tava complicado com esse tempo de chuva, mano Atrapalha muito o tempo de chuva, mano Tempo de chuva é complicado Atrapalha demais Não dá pra fazer nada Tempo de chuva E eu não tenho carro Aí fica mais difícil ainda Porque sem carro, mano Você tentar ir num lugar assim De moto Você vai ter que colocar capa Aí eu carrego minha câmera E aí a câmera é grande E aí de capa Não cabe a câmera dentro da mochila Junto com a capa É um rolo É um rolo É um rolo, filho Ah, muito de um carro, mano Um carro ia ser muito da hora Não pensou? Ó o Golzinho Vocês tem saudade do Golzinho? Eu não tenho, não O Golzinho só estragava Esses tempos atrás O ex-dono do Golzinho, galera O cara que comprou o Golzinho Quer dizer, ex-dono Falando errado O cara que comprou o Golzinho Foi lá em casa, mano Foi lá em casa Ele pediu pra eu pagar O licenciamento do Golzinho Do Golzinho Que tinha vencido um dia antes De ele comprar, sabe? E aí ele comentou Que viu os vídeos do Gol O que me chamou a atenção Foi que ele falou assim Que viu três vídeos Só do Gol Um comprando Um levando pra arrumar no guincho E outro que tava vendendo Eu fiquei meio assim Meio sem entender nada, sabe? Mas logo eu percebi Que eu acho que o Gol Não ficou muito tempo comigo Deu ruim, hein, Golzinho? Golzinho foi embora Foi bom quando durou também Deu pra gente aproveitar Um pouco ele sim Se eu falar que não deu Pra aproveitar Eu tô mentindo Meu Deus Nossa, já bateu O mosquito no meu olho Bateu aquele mosquito no olho Que é topper Carimbo do mosquito no olho Sabe? Ai, ai, ai E agora eu falo pra vocês, galera Tô bem confusão Nessa parte aí Da Fernanda Abandona a Fernanda Abandona o namorado Interesseira Esse povo é tudo louco Esse povo é tudo doido Dá pra ficar correndo de moto E nem ir atrás desse É isso que sabe também Ah, é complicado, hein, mano Vamos pegar Vamos ter vazado aqui Cadê a câmera? Não dá pra ver direito, mano? A câmera também é complicada, hein Quando ela não para de gravar O negócio é É doido Agora eu vou voltar lá pra casa, né, mano Eu tenho que mudar algumas coisas Na XJ Eu sei que tem uma galera aí Me pedindo pra pintar as rodas Então Eu tô achando que eu vou pintar elas Não sei se eu vou pintar de vermelho Ou se eu volto pro preto O que vocês acham que fica melhor? Vermelho ou preto? É melhor moto menos chamativa Ou mais chamativa? Porque do jeito que tá aqui laranja Mano Tá chamando muita atenção Muita atenção mesmo E aí você pega e vai sair na rua Você vai fazer as trollagens O povo já sabe que é eu Tem vários vídeos aí que eu gravo E tento gravar E acaba nem indo pro ar, sabe? Porque pega e dá B.O. toda vez Dá B.O. por causa das rodas Chamativas Por causa da moto Barulheta O barulho vai fazer o que? O barulho veio pra ficar, né, galera? Já Meio que perdendo o documento Assim Meio que sofrendo Meio que triste Porque tá perdendo o documento Levando multa Mas ainda tá aí O escape, mano É a alma do negócio Sem o escape A moto já pensou Que triste Que a moto fica, galera É uma moto cheia de energia Essa sem escape Ah Daí o povo não pira, hein, mano Aí vocês não gostam não Aí vocês vão pegar e vão reclamar Vocês vão brigar comigo E falar Mike Volta o escape Salcano, Mike Não sei o que O grande problema Do escape Salcano É que Por vídeo Ele é mó bonitinho Mas Pessoalmente É estrondoso Sim É estrondoso Fiz uma acelerada Dessa aqui mesmo Você pega e bota em alerta O quarteirão inteiro O negócio é bruto, mano É bruto É barulhento É barulhento, galera É barulhentíssimo Ah, casa do interesseiro Do ovo Sai daí, demônio Tô correndo, hein Tchau De jeito que tá aqui Você passa assim Todo mundo vai botando Olha lá O carinha botando a mão no ouvido É muito alto Vocês não fazem De jeito que é alto Não é pouca coisa, não Não é pouca coisa o barulho O barulho é muito Mas muito alto Muito alto mesmo Ó É muito, mano Ainda são engasopadas aqui Parece que berra mais ainda, mano Se não for pra berrar Nem sai de casa, né, motoca O negócio é causar Você é louco XJ XJ é brabo Essa é minha moto Novinha no ponto Fiquei em choque Fica tudo olhando Viva a XJ6, galera Amém E bom Vamos encerrando por aqui, né, galera Quem quiser comprar blusa Ou camiseta do canal Você encontra aí Tudo no primeiro link Da descrição, beleza Você entra lá no meu site Que a gente envia pra você Chega rapidão E envia pra todo lugar do Brasil Todo lugar do Brasil mesmo Pra todo lugar, beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui E aí